Devemos comentar que queremos namorar? Imagino que seja ali logo no comecinho, né? A hora que começa a conversar. Sim e não, né? É que assim, ó, você tem esse plano na sua vida de namorar, mas não necessariamente é com ele. Então, qual é o repertório que eu acho muito interessante, que é o que eu usava na minha vida de solteira, funcionava muito bem, e hoje eu trago como insight para as minhas alunas. Em primeiro lugar, perguntar para a pessoa em que momento de vida que ele está, se ele está buscando um relacionamento, se ele está curtindo a solteirice, em que momento de vida você está. A pessoa vai falar, acabei de separar, eu estou meio querendo ficar sozinho, eu estou meio curtindo a vida, eu estou buscando alguma coisa para a minha vida, eu estou querendo um relacionamento, sei lá o quê. De alguma maneira, trazer essa pergunta, tá? Por quê? Porque a pergunta, de maneira geral, ela é, ela retorna para você. Então, quando ele perguntasse, e você? Aí é o momento que você vai falar o que você está buscando. Aí você vai falar o seguinte, meu convite, tá? Adapte para o seu contexto, para a sua realidade, para os seus valores aí. Mas o que eu falava? Ah, eu estou buscando um relacionamento. Eu estou numa fase que para mim não faz sentido mais ter casinhos. Já passei por isso, já tive alguns, foi legal, foi divertido, mas agora eu quero sim um relacionamento. Mas para eu entrar num relacionamento, tem que fazer muito sentido para mim, porque a minha vida é muito boa, e eu tenho muitos planos, e eu tenho muitos sonhos, e é muito gostoso viver a minha vida. Então, para fazer sentido para mim, tem que ser para ser melhor ainda, tem que ser para agregar, porque senão eu estou bem obrigada. É mais ou menos nessa linha. E isso tem que ser verdade. A primeira comunicação de todas é a energia. Se você tem a energia do desespero, se isso não é honesto, o cara vai falar, hum, está incoerente isso aí, e não sei não, essa mulher é estranha, só tem que ter coisa aí. Tá, então isso tem que ser honesto. Se você não está vivendo os seus sonhos, se você não está vivendo uma vida que você ama viver, dá uma ajustadinha nisso em primeiro lugar. Esse é o convite que eu faço. Então é legal sim você falar que deseja ter um relacionamento, mas é legal você falar que você não está aceitando qualquer coisa, que tem que ser com alguém que valha a pena. Beleza? Opa, para tudo, para tudo. Você já se cadastrou para participar da Maratona Conquista na Prática? Você viu aí que vai rolar uma semana inteira de conteúdos gratuitos, tudo totalmente online, para a gente falar sobre atrair, conquistar, escolher e manter um relacionamento inteligente na sua vida? Pois é, então faça sua inscrição no link que está na descrição do vídeo e vem participar comigo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho